Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele galera. E aí manos, hoje é Alanius, piloto de kart aqui com vocês. Exatamente rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius do kart, porque nós vamos jogar hoje aqui com vocês, cara, mais um co-opzinho delicioso de Motor Combat, sim! Nós fizemos uma enquete aí no canal perguntando quais outros jogos vocês gostariam que a gente jogasse e tudo mais, vocês curtiram esse formato e mencionaram nos comentários aí o Motor Combat, a gente já está se adiantando aqui e gravando um gameplayzinho dessa delícia para vocês, é o Mario Kart do Mortal Kombat, a gente acabou de voltar para a tela principal aqui, não sei porque o jogo está trolando nós, mas é isso aí meus amigos, novamente aí ó, como a gente sempre diz né, não se esqueça de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos e deixem seus comentários, likes aí e compartilhem esse vídeo também para a gente poder trazer cada vez mais vídeos jogando jogos em co-op assim para vocês, então quem estava com saudade de Motor Combat, vamos lá! Começando aqui, Alanios, vamos numa pista que a gente não foi ainda, que a gente fez uns testes aqui já, bora nessa daqui, Lost Pyramid do deserto, para a gente poder começar? Vamos lá! Mano, eu vou com o tradicional. Escopetinha, é nóis. Nossa, o carrinho de neve do... Olha o Raider mano, o carrinho do F-Zero velho. Mas o Borai Cho com a cervejinha ali. Mano, na próxima eu vou com o Borai Cho. Sacanagem viu mano, olha esse Borai Cho dando um péssimo exemplo para a galera, dirigindo com a cervejinha na mão. Vamos embora Alanios, vamos embora. Meu Deus do céu, os bichos já começaram me empurrando aqui já, oi. Ah, errei. Você caiu? Já comecei daquele jeito, já. Eita cara, eu não consegui puxar velho. Nossa, como é que eu escapei daquilo? Não, não, Scorpion, acerta essa cordinha aí meu filho, pelo amor de Jesus. Ai, ai, ai. Pro meio, Sub-Zero, pro meio, Sub-Zero. Aí, boa, boa. Aqui. Aí a gente puxa a galera, tchau. Não esquece seu poderzinho não, Alan, se você pegar a estrelinha. Já congelei alguém ali, não sei quem. Nossa, mano, olha o Jackson, mano, pisando em nós. Au. Ai. Pensei que era cenário. Ah, não, não, errei. Vamos lá, dá aquela acelerada. Marota. Ai, caralho. De novo, mano. Nossa, ah, mano, porra, caiu na beirada, velho. Putz, eu desviei da estrela, eu não acredito nisso, mano. Eu tô logo atrás da nossa frente aí, Alanis. Tô vendo? Vixe, Maria. Olha esse Alanis com más intenções, safado. Bateu aí, seu trouxa. De novo. Ah, não consegui pegar minha cordinha. Que ódio, mano. Eu sou muito ruim nessa bosta. Eu vou sacrificar Spear pra poder dar uma velocidade aqui, mano. Vamos lá, beleza. Sai, sai Johnny Cage. Ah, eu não consegui pegar o Jackson. Droga. Vai ser Alanis querer me congelar à distância, pilantra? Beleza. Vixe, errei de novo, velho. Beleza, 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 beleza. Tamo em primeirão, vamos lá. Os caras trocaram o bagulho aqui. Hã? Os caras trocaram o bagulho ali. Mano, olha esse Jackson, velho. Ele estrategicamente faz os pisão dele bem na hora que tá perto da gente. Ó, o cara é inteligente. Agora você vai ver. Eu dou minha Spear aqui. Vou colar em você. Jogar você lá pra trás, seu pilantra. Beleza, passei o Jackson. Minha Spear guardadinha. Caralho, o que foi isso? Mentira. Você foi trollado aí, Alanis? Pra caralho. Ah, puxei o Jackson. Seu trouxa. Não, não é possível, mano. Caralho. Nossa, que pariu. Mudou bem na hora, cara, que eu passei. Vem cá, Alanis. Vai ter troca, você tá ligado. Ai, ai, velho. Não, não, não. Ai. Ah, meu irmão. Que droga, velho. Olha esse Jackson. Safazinha é muito difícil pra mim. Mano, o Jax, ele trollou a gente bonita ali, velho. Várias vezes. Que cara, pilantra. Nossa, mano. Sacanagem, velho. Você vai, vou fazer você ser demitido da Special Forces, seu safado. Escolhe aí, Alanis, a próxima pistinha. Vamos lá, vamos com um personagem diferente. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu vou de baratinha. Eu vou de raide. Eu ia de Boratio, mas eu vou de raide mesmo. Eu pego o Boratio. Baraka. Vou de baratinha pra nós. Vou de navinha de F0. A Jade, velho, no carrinho dela. O carrinho do Jax é um tanquinho de exército, velho. Vamos lá, hein. Daquiadores, lá embaixo do raide. Então, você tá com o carro da F0, você viu, né? É. Sai, sai, Alanis. Sai. Eu tô ligado que esse poderzinho do raide tem que ser de perto. Não. Alá. Ah, errei. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Vamos lá, vamos lá. Tamme primeiro, galera. Vamos lá. Ninguém vai me passar, não, velho. Se passar, vai tomar o poderzinho do Baraka aqui, ó. Na bundinha. Ai, bendita, que da hora. Na bundinha do carrinho. Opa, vamos lá, vamos lá. Let's go, let's go. Mais uma moedinha. Bora. Essas moedinhas aqui, será que é pro modo Compost? Deve ser, né? Deve ser, pra comprar os bagulhos lá depois. É. Ah, mano. Tá pro outro lado, o verdinho. Vamos lá, vamos lá. Ai. Desvia. Desvia. Qualquer dia a gente pode fazer sabe o que também, Alanis? Jogar aquele jogo de Tetris do Deception. Verdade, né? Aquela é da hora, hein. Aquela é da hora também, mano. Ai. Caramba, caramba, beleza. Maldito. Quase que eu me queimo aqui. Não, me queimei. Oh, shit, man. Oi, me jogou pra frente. Obrigado, jogo. Não. Hayden, vira, velho. Nossa, mano. Essa pista são oito voltas. Acabei de ver aqui. Vai gostar de botar a volta nessa pista. Nossa, eu não peguei a estrelinha. Não. Agora eu pego. Hayden, do céu. Não importa o que eu... Hayden, meu Deus do céu. Que brincadeira com a minha cara. Meu Deus do Tromão incompetente. Cara, já é ruim lá pra poder tomar conta da terra pra dirigir então, hein? Nossa, mano. Olha isso. Mano, vinha reta. Por favor. Por favor, só um pouquinho. Falando isso. O Raider não dirige não, cara. Quem dirige pra ele são os Elder Gods. É, mano, velho. Que isso, mano. O bicho não faz curva, velho. Essa carteira... O Raider tirou essa carteira na cidade do baraca, mano. Isso aí, ué. Que isso aí. Nossa, mano. Não se bem não, que o meu baraquinho tá dirigindo bem, mano. Vai lá. Mano, o bicho cruza a pista de um canto pro outro, velho. Como pode? Eu acho que o Raider foi reprovado muitas vezes no exame de direção, viu? Nossa, mano. Nossa, eu não escapei de uma não sei como, velho. Sai, Milena. Tira o zóio do meu primeiro lugar, velho. Ai, Milena, não. Ah, não acredito. Não acredito, mano. Emocionei, emocionei. Não. Não, velho. Não, velho. Emocionei, velho. Caramba, peguei segundo ainda. Puta merda. Porra, você me passou. Caramba, Alannis. Você foi bem, mano. Caralho. Foi bem, mano. Eu dei sorte que a Milena ferrou com você ali e eu passei. Nossa, mano. Ela me ferrou muito bonito ali, velho. De acordo. Pilantrona, cara. Não, e olha só. Eu tava na frente o tempo inteiro. Eu caí numa lava só e me fudeu todo. Caraca. Vamos na pista do Boraitiu aqui pra poder fechar. Vamos lá. Deixa eu ver o que que eu vou. Eu vou de Boraitiu nessa pista dele. Cyrax, Johnny. Olha o Johnny Cage, velho. O carrão dele. Ah, que funk, mano. Que que é isso? Ó Ferrari, velho. Que que é essa? Vamos ver qual é. A gente foi fazer uma de Keitani e Milena, mano. É verdade, cara. É verdade. Vamos lá. Olha o Boraitiu, mano. Esse tatueta dele. Olha que bonito. Vamos lá, Johnny. Ah, era a curva. Nossa senhora, mano. Vira, mano. Eu vou ver pra tudo. Cacete. Ah, meu Deus. Esse poderzinho do Johnny, mano. Ele é bem colocado, o poderzinho. Eita, mano. Nossa, mano. Na pista do Boraitiu, ele não consegue andar nela. É o fim da picada. Ah, o cara começa o negócio B do porco. Super. Super. Era a curva, eu finia a reta. Tá igualzinho. Tá acompanhando a lore aqui. Tá despreocupado. Olha esse Jax, mano. Olha esse Jax me trolando, velho. Ah, talvez você mandasse uma magiazinha em alguém. Mas não perguntei ninguém, mano. Uou. Não. Perde. Não, errei, errei, errei. Ah, errei. Beleza, beleza. Nossa, mano. Esse poderzinho do Johnny Cage é muito ruim, velho. Beleza. Vai cair, quitando. Não, não. Ei, Jax. Ai, que da hora. Ele vomita pros carros que tá atrás. Ah, pros carros escorregar, né? É. Meu Deus do céu. Ué, alguém peidou aí pro Boraitiu? Não foi, não. Ah, errei. Errei, errei. Eu pensei em escutar um barulhinho de peido. Tô escutando demais. Isso. Obrigado, Raiden. Obrigado por passar aqui me eletrocutando, seu pilantro. Meu Deus. Pega lá, estrelita. Nossa senhora, eu tô em segundão, mano. Tô em segundão. Ah, velho. Será que... Cusão. Beleza, beleza, beleza. Passamos. Vamos pegar um poderzinho. Vamos pegar um poderzinho. Ai. Pô, essa... Ah, meu Deus. A Kitana, ela tava com uma espécie de escudo? Ah, Jackson. Mano, a Kitana, ela faz uma espécie de escudo? É isso mesmo? Ai, caralho. Ah, mano. Beleza. No. É escudinho da Kitana? Eu vi um negocinho assim. Parece. Nossa senhora, meu Deus. Estrega o Johnny Cage da terra, faz até curva. Não, velho. Mano. Me tomando escorta. Esse computador é muito pilantra, velho. Ai. Sai. Não, velho. Quem que me barrou, meu Deus? Alguém me barrou ali, mano. E eu. Ah, Alanius. Brincadeira. Vamos, Alanius. De novo, velho. Alanius. Enfia essa bebida no seu twin. Caraca, velho. Olha o Alanius me fudendo, mano. Me ferrou duas vezes. Sacana desse Alanius, velho. Ah, tá bom, né? Tá bom. É isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui, então. Dois minutinhos de vídeo aí pra vocês. Com o Motor Combat aqui. Se vocês gostaram desse gameplayzinho, deixa seu likezinho aí. Comenta também o que vocês acharam. E a gente pode trazer mais aí pro pessoal, né, Alanius? Quem sabe mais umas corridinhas com outros personagens? Ah, sem dúvida. Pois é. Tem uns outros bonecos ainda. Tem Kitana, tem Melinda, tem Jackson aí. Exatamente. Exatamente, pessoal. Então comenta aí embaixo, deixa seu likezinho. Compartilhem também pra gente poder trazer mais vídeos assim pra vocês. Beleza? A gente vai ficando por aqui, ó. Beijo. Se gostou, se você for duas molhadas, eu vou pin esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos.